Ah, eu vou ser abençoado se eu for trabalhar com fulano de tal Ah, eu vou ser abençoado se eu fizer isso, aquilo, aquilo Não, você não vai ser abençoado Você é abençoado E a bênção, ela corre atrás de você A bênção está em você Porque a bênção está em pessoas Então, não importa se tentam passar a perna em você Eu quero que você se mantenha posicionado Como Jacó se manteve posicionado Porque vai dar certo, vai funcionar pra você E tudo será revertido para a sua bênção Tudo será revertido para você em bênção, em favor Ninguém pode amaldiçoar um homem abençoado Ninguém pode, ô meu Deus do céu Ninguém pode tentar roubar alguém abençoado Ninguém pode tentar tirar algo de alguém abençoado Todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados E todos aqueles que te abençoarem serão abençoados Essa é a lei, esse é o decreto Não pode mudar, não pode ser revogado Deus o disse Vocês estão prontos aí? Vocês estão com expectativa? Muita ou pouca? Muita Graças a Deus por isso Porque como Deus gosta de superar a expectativa Deixa eu já falar sobre esses livros Senão eu vou esquecer depois Não desista A sua fé levará você à vitória de Kenneth W. Reagan Esse livro é poderoso, extraordinário E ele custa apenas R$ 31,90 Só isso O outro livro que eu tenho aqui Tony Cook Atravessando as tempestades Socorro que vem do céu quando o inferno se levanta Custa R$ 29,90 Só isso Vai abençoar a sua vida esses livros aqui Aleluia Para eu não esquecer Porque eu não sei o que pode acontecer aqui Depois da pregação de hoje Aleluia Põe aqui a arte para nós Põe a arte para nós aqui A arte Para nós Obrigado Matheus Estou deixando tudo preparadinho para começar Graças a Deus Ali também vai naquela tela ali Bom gente, deixa eu começar aqui Uma vez eu li um livro Falando sobre Charles Spurgeon Charles Spurgeon ele foi certa vez Orar na casa de uma senhora bem velhinha Que estava doente Muito pobre e doente Então ele chegou na casa dessa irmã Para orar por ela E quando ele está ali Ele se deparou com um quadro Na parede O quadro era uma folha de papel Que tinha uma moldura bem bonita Como eu disse Essa irmã Vitalmente falando Era uma mulher pobre Vitalmente falando Então ele olhou esse quadro E ele quis ver de perto E ele disse Eu posso dar uma olhada nesse quadro? Pecar ele de perto? Ela disse Tudo bem Ele deu uma olhadinha E ele falou Quem te deu isso? Ela disse Eu trabalhei Para uma senhora muito rica Trabalhei para ela Por muitos anos E antes dela morrer Ela me entregou esse papel Eu não sei ler Mas eu tenho um carinho Muito grande por ela Eu tive um carinho Muito grande Pela minha patroa E aí eu mandei fazer Essa moldura Coloquei Fiz um quadro Com essa folha Que ela me entregou E o que tinha naquele papel Era um testamento Um testamento que a ex-patroa Tinha deixado alguns bens Algumas riquezas para essa senhorinha E o Charles Spurgeon ajudou ela Para conseguir adquirir tudo aquilo Que pertencia a ela Agora ela estava vivendo doente Velinha E em pobreza Total pobreza Mas ela tinha Na casa dela Na parede dela Um papel que dizia Que ela tinha Muitas pós Muitas propriedades Então Legalmente falando Essa velinha Essa senhora Era uma mulher rica Porém Vitalmente Ou experimentalmente Ela estava vivendo Em pobreza Andando em pobreza Sendo rica Vivendo com falta Tendo muito Essa era a história dela E como eu disse Charles Spurgeon Ajudou Para que ela pudesse Possuir essa riqueza Que pertencia A ela Agora Veja Eu trouxe essa história Para você Para te dizer algo Que muitos crentes A maioria deles Tem muitas coisas No testamento Que foi deixado Para eles Para viver Em abundância Para viver Em prosperidade Para viver Em riqueza Porém Muitos crentes Estão Vivendo Em total Pobreza E necessidade E eles estão Vivendo Por causa Do mesmo motivo Que aquela mulher Estava Ela não tinha conhecimento Daquilo que pertencia A ela Ela não sabia O que Ela tinha direito Ela não sabia O que era dela Por direito legal E ela não estava Experimentando Aquela abundância Que era um direito Dela Na igreja Muita gente Está vivendo assim Também Tem direito legal Mas vitalmente Experimentalmente Não estão vivendo Aquilo que Deus Deixou Para eles Agora A mensagem Que eu vou pregar Para você Hoje Eu vou mostrar Uma porção Dessas coisas Para você Que pertence A você Que é direito Seu Agora Veja Muitas pessoas Vêm para a igreja E elas Ouvem A mensagem E para elas É uma utopia Elas 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 Olham A palavra De Deus Como algo Muito distante Elas Elas Não Conseguem Se colocar Naquele lugar Elas Elas Não Conseguem Se ver Como a Bíblia Falando Dela Para ela Sobre ela Muitas pessoas Elas Não veem Dessa forma Então Eu vou Pregar uma mensagem Hoje Para não Para dizer Que você Te trazer Uma prosperidade Não Eu não vou pregar Para trazer Uma prosperidade Mas eu vou pregar De tal forma Hoje Para que você Entenda Que você É próspero E tem direito De desfrutar Da prosperidade Hoje Eu quero mostrar Para você A bênção Que está Sobre a sua vida E ela é Irrevocada O que significa Que você Não pode fazer Algo Para diminui-la Ou para Aumentá-la Você não consegue Fazer mais nada A respeito Da bênção Que tem sobre a sua vida Você não consegue Nem tirar um pouco E nem aumentar Um pouco mais A bênção Que é sua Que pertence A você Já está Decretado E não pode Ser Anulado Eu sei que você Graças a Deus Pelo Tiago Que entendeu Isso daí Mas até A continuação Da minha mensagem Eu quero Levar você A desfrutar Do que você Tem Aqui Primeiro Pensar Você tem que pensar Que é seu E quando você Começa a enxergar Desse ponto De vista Você começa A querer Os seus Direitos Amém gente Em Gênesis Capítulo 17 Versículo 1 Gênesis 17 1 Gênesis 17 1 Diz Diz Assim Quando atingiu Abrão A idade De 99 Anos Apareceu-lhe O Senhor Apareceu-lhe Olha só Se Deus Dissesse Eu vou te Multiplicar Já era Muita coisa Assim ou não Ele diz Eu vou te Multiplicar Extraordinariamente Eu vou te Multiplicar Extraordinariamente Prostrou-se Abrão Rosto em terra E Deus Lhe falou Quanto a mim Terá contigo A minha Aliança Terás pai De numerosas Nações Abrão Abrão Já não será O teu nome Sim Abraão Porque por pai De numerosas Nações De constituir Agora aqui É Deus Abençoando Um homem Chamado Abrão Deus Estava Conectando O homem A benção E quando Deus Faz isso Ele tem algo Em mente No versículo 6 Diz Estabelecerei A minha Aliança Entre mim E Tite E a tua descendência No decurso Das suas gerações Aliança Perpétua Para ser O teu Deus Da tua Descendência Titei E a tua descendência A terra Das tuas Peregrinações Toda a terra De Canaã Em possessão Perpétua E serei O seu Deus 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 Estava Abençoando O homem Abrão Agora Eu quero mostrar Para você Aqui na Bíblia Como que Sucedeu Essa benção Como que Ela foi Passando De geração Em geração Até Chegar Em você Eu sei que você Já sabe disso Mesmo assim Eu quero que você Me acompanhe Olha O título da minha Mensagem hoje É As circunstâncias Não Seguram O poder Da fé As circunstâncias Não Podem Segurar O poder Da fé Então Hoje Depois que eu terminar Minha pregação Você vai estar olhando Para as circunstâncias Não mais como aquele gigante Que está atrapalhando A sua vida Mas você vai olhar As circunstâncias Como um trampolim Para você Alcançar Para você Crescer Para você Caminhar De glória Em glória De benção Em benção De vitória Em vitória E as circunstâncias Vão ser só As circunstâncias Amém? Então Vamos lá Isaías 58 14 Isaías 58 14 Diz Assim Isaías 58 14 Então Te deleitarás No Senhor E eu te farei Cavalgar Cavalgar Sobre os altos Da terra Te farei Cavalgar Sobre Os altos Da terra E te sustentarei Com a herança De Jacó Teu pai Porque a boca Do Senhor O diz Vamos ver de novo Esse versículo Para mim Ele é poderoso Ele fica Esse versículo Fica falando Na minha cabeça Na minha mente Há vários dias Já Tem falado Na minha cabeça A herança De Jacó A herança De Jacó Então Te deleitarás No Senhor E eu te farei Cavalgar Sobre os altos Da terra Os altos Da terra São os lugares Mais altos Que existem Na terra E farei Cavalgar Andar Nos lugares Mais altos Da terra E te sustentarei E te sustentarei Com a herança De Jacó E te sustentarei Com a herança De Jacó Nesse versículo Tem algumas coisas Interessantes Primeiro É que Deixa eu te contar isso Isso aqui foi falado Depois Do nome De Jacó Ter sido mudado É uma observação Apenas O nome de Jacó Já tinha sido mudado Para Israel Quando ele lutou Lá com o anjo Como nós Conhecemos O anjo queria partir E Jacó Estava ali lutando Com o anjo E ele disse O anjo falou Eu preciso ir embora Vai amanhecer o dia E Jacó disse para ele Eu só vou liberar você Se você me abençoar E o anjo disse Qual é o seu nome? Ele disse Jacó é o meu nome Ele falou Você não vai ser mais Jacó Você vai ser Israel Agora Quando a Bíblia Se refere A herança Ela chama De a herança De Jacó Por que? Por que a herança De Jacó? Porque Deus Escolheu Pegar a sua herança E colocar Na vida De alguém Interfeito A herança De Jacó Deus podia falar A herança Mas ele quis Mas ele quis Falar a herança De Jacó Se referindo Ou tentando mostrar Que Deus Abençoou O homem Interfeito Vocês estão pegando? Eu estou indo devagar Eu quero ir devagar Para que você Possa entender Então Vamos dar uma olhada No que se refere O que é essa Benção Essa herança De Jacó Vamos dar uma olhada Bem de perto Para que você Possa entender Que tipo de herança Que tipo de benção É essa Em Gênesis 27 26 Capítulo 27 Versículo 26 Vamos comigo Gênesis Capítulo 27 Versículo 26 Bom Como eu não vou ler Todo o texto Que é muita coisa Eu vou contar um pouco E ler um pouco O que está acontecendo Aqui É que Isaac É o filho de Abraão Pai de Esaú E Jacó Isaac Está prestes A partir Ele já está cego Ele não consegue Enxergar Ele já está velho E ele agora Quer liberar A mesma benção Que ele recebeu Do pai dele Ele quer liberar Para Esaú Diga Esaú Ele quer liberar A benção Para Esaú Então Ele fala para Esaú Ele chama Esaú E diz Esaú Olha Prepara uma caça Vai atrás de uma caça E prepara uma comida Um rango Para mim E depois que eu comer A comida Que você preparar Para mim Eu vou te abençoar Então Esaú sai Ele era caçador E ele sai Para caçar E conseguir Essa caça Para preparar Para o pai dele Então vamos continuar Então E disse Isaac Seu pai Chega-te E me dá um beijo Meu filho Ele se chegou E o beijou Então o pai Aspirou Então o pai Aspirou O cheiro O cheiro da roupa dele E o abençoou E disse Agora veja Enquanto Jacó Estava Isaac estava Conversando com Esaú Rebeca Escutou a conversa E quando Esaú Saiu Para caçar Rebeca Chamou Jacó E disse Corre aqui Meu filho Corre aqui Vai aqui No quintal E pega aqui Esse animal Vamos preparar A comida Para o seu pai E aí A gente serve O seu pai E ele vai E te abençoa Em lugar de Esaú E Jacó disse Mas eu não tenho Nem os pelos Que meu irmão tem Ela falou Não se preocupe Eu vou cuidar disso Então Ela prepara Pega as roupas De Esaú E põe pelos De animal No corpo de Jacó Para que Jacó Se chegue ao pai dele Para que o pai Possa abençoar Então Continuando Versículo 27 Ele se chegou E o beijou Então o pai Aspirou o cheiro Da roupa dele E o abençoou E disse Eis que o cheiro Do meu filho É como o cheiro Do campo Que o Senhor Abençoou Ele está falando Isso para Jacó Pensando que é Esaú Estou resumindo a história Deus te dê Do orvalho do céu E da exuberância Da terra E fartura de trigo E de mostro Deus te dê Do orvalho do céu E da exuberância Ou a gordura da terra E fartura de trigo E de mostro Sirvam-te Povos Nações Te reverenciam Ser senhor De teus irmãos E os filhos De tua mãe Se encurvem a ti Maldito seja O que te amaldiçoar E abençoado O que te abençoar Então ele Liberou Essa bênção Isaac liberou Essa bênção Na vida de Jacó Era para abençoar Esaú E ele liberou Na vida de Jacó Agora veja Vamos dar uma olhada Nisso de novo Volta o versículo Deus te dê Do orvalho Do céu O que é O orvalho do céu? Nós sabemos Que água Representa O Espírito Santo E o que Isaac está Liberando Na vida De Jacó É O poderoso Espírito Santo E aí ele diz E da exuberância Ou da gordura Da terra A exuberância Ou gordura É o melhor Que existe Na terra Deus te dê O melhor Que existe Na terra E ele continua Dizendo Fartura de trigo E de mosto E o que é isso? Fartura de trigo E de mosto É todo o poder Econômico Da época Tudo que existia De poder econômico Estava No trigo E no mosto Então ele está Dizendo para Jacó Deus te dê O poderoso Espírito Santo Te dê O melhor Que existe Na terra E todo o poder Econômico Dessa terra Ele está Liberando isso Para Jacó Agora veja É interessante Que ele não tem Vários sacos De trigo Não tem De mosto Também Ele apenas Está liberando Palavras Palavras Estão sendo Faladas Para a vida De Jacó Como eu disse Ele está pensando Que é Isaú Vamos continuar No versículo 30 Então Versículo 30 Diz assim Versículo 30 Mal acabara De Mal acabara Isaque De abençoar A Jacó Tendo este Saído Da presença De Isaque Seu pai Chega a Isaú Seu irmão Da sua caçada Próximo E fez também Ele uma comida Saborosa A trouxe A seu pai E lhe disse Levanta-te Meu pai E come Da caça De teu filho Para que me Abençoes Próximo Vai seguindo Comigo Perguntou-lhe Isaque Seu pai Quem és tu? Sou Isaú Teu filho O teu primogênito Respondeu Próximo Então estremeceu Presta atenção nisso Estremeceu Isaque De violenta Comoção E disse Quem é Pois aquele Que apanhou A caça E matrou-se Eu comi De tudo Antes que viesse E o abençoei E ele Será O que? Eu comi A caça Que ele me trouxe O abençoei E ele Será Abençoado Próximo Como Ouvisse Isaú Tais Palavras De seu pai Bradou Com profundo Amargor E lhe disse Abençoa-me Também A mim Meu pai Próximo Respondeu-lhe O pai Veio teu irmão Astuciosamente E tomou A tua benção Próximo Disse Isaú Não é com razão Que se chama ele Jacó Pois já duas vezes Me enganou Tirou-me o direito De primogenitura E agora usurpa A benção Que era minha Disse ainda Não reservastes Pois Benção Nenhuma Para mim Gente Eu quero que vocês Põe a atenção Numa coisa A consciência Deles Com relação A benção Ele pergunta Não sobrou nada Ele está desesperado O pai também Está desesperado Porque o pai Queria abençoar Era ele Agora ele está Desesperado Não sobrou nada Aí ele responde Próximo Então respondeu Isaque A Isaú Eis que o Constituí em teu Senhor Veja Ele falou Palavras E ele está dizendo Eis que o Constituí em teu Senhor E todos os Seus irmãos Lidei por servos De trigo E de mosto O apercebi Que me será dado Fazer-te agora Meu filho Próximo Disse Isaú A seu pai Acaso tem Uma única Benção Meu pai Abençoa-me também A mim Meu pai E levantando Isaú A voz Orou Agora veja Quem Que Isaque Queria abençoar Na verdade Não era Isaú Se era Isaú Por que ele não Faz alguma coisa Se era Isaú Por que ele não Abençoa A Isaú Porque uma vez Que ele Liberou Aquela Abenção Ele disse Eu o abençoei E ele será Abençoado Em outras palavras Não tem Jeito Eu liberei Tudo na vida Dele E você Vai servir A ele Presta atenção Presta atenção Comigo Por favor Não descola daqui A consciência Dos patriarcas Sobre a benção Era algo Extraordinário Eles tinham Consciência Do poder Disso Isaque sabia Que tinha recebido De Abraão Abraão tinha recebido De Deus Abraão recebeu De Deus Abraão liberou Em Isaque Isaque está Liberando Em Jacó E ele diz Agora não tem Mais jeito Não tem mais Volta Presta atenção Numa coisa Se homens Como esses Patriarcas Tem entendimento E tem Consciência Do poder Da benção E que ela É irrevogável Você acha Que homens Entende isso Mais do que Deus entende Você acha Que homens Tem mais Compromisso Com essa Palavra Com essa Benção Do que Deus Tem Veja Eu estou tentando Te mostrar Isaque liberou Na vida Na vida De que ele Não queria Liberar Jacó Ele queria Liberar Em Isaú Isaú está chorando Implorando Me abençoa Pelo amor de Deus Ele diz Não tem mais jeito Você acha Você acha Que Jacó Tinha mais Consciência Do que Deus Sobre isso Você acha Que Jacó Tinha mais Respeito Por isso Do que Deus Você acha Que Jacó Acreditava nisso Mais do que Deus Você acha Que Deus É leviano Em Jacó Não O que eu estou Tentando te dizer Jacó Sabia E a bênção Liberada Na vida De um filho Não Tem Volta Não Tem Volta Isaú Buscou Com lágrimas Mas não Conseguiu Agora Veja Em Galatas Capítulo 3 Versículo 16 Galatas 3 16 Diz assim Galatas 3 16 Ora As promessas Foram feitas A Abraão E ao seu Descendente Não diz E aos descendentes Como se falando De muitos Porém Como de um só E ao teu E ao teu Descendente Que é Quem Você sabe Que esse Cristo Não está Falando de Jesus Como assim Pastor Jesus É Jesus Cristo Que esse Cristo Quando a Bíblia Fala só Cristo Ela está Se referindo A unção Ao ungido Ou a igreja E nesse Caso Está dizendo Cristo Como o corpo De Cristo Então A bênção Foi liberada Ao seu descendente Que é Cristo Jesus É o cabeça Nós somos O corpo Da igreja Chamado Corpo De Cristo E aqui Está tentando Dizer o seguinte A bênção Foi dada A Abraão E ao seu Descendente E não está Falando de muitos Está falando de um Que é a igreja A bênção De Abraão Em Galatas Capítulo 3 Versículo Vamos começar No versículo 6 Versículo 6 Aqui 3, 6 3, 6 É o caso De Abraão Que creu em Deus E isso Lhe foi imputado Para a justiça Sabe aí Pois que Os da fé É que são Filhos De Abraão Os da Quem são Os da fé Os da fé Guarda isso Porque vai servir Para o final Dessa mensagem Os da fé É que são Filhos De Abraão Próximo Ora Tendo a escritura Previsto Que Deus Justificaria Pela fé Os gentios Pré Anunciou O evangelho A Abraão Em ti Serão Benditas Todas as famílias Ou todos os Povos Da terra Próximo De modo que Os da fé São abençoados Com o crente Abraão Quem são Os abençoados Sabe aquela A bênção Que não dá Para passar Para outro Mais Então De modo que Os da fé São abençoados Com o crente Abraão Próximo Todos Quantos Pois São das obras Da lei Estão debaixo De maldição Porque está escrito Maldito Todo aquele Que Não permanecem Todas as coisas Escritas no livro Da lei Para praticá-las Então Todos Quantos Pois Que estão Das obras Da lei Estão debaixo De maldição Próximo É evidente Que Pela lei Ninguém É justificado Diante De Deus Porque O justo Viverá Pela O justo Viverá Pela É Próximo Ora A lei Não procede De fé Mas aquele Que Observar Os seus Preceitos Por eles Viverá Próximo Cristo Nos Resgatou Da maldição Da lei Fazendo-se Ele próprio Maldição Em nosso Lugar Porque Está escrito Que é maldito Todo aquele Que for Pendurado Em madeiro Próximo Para que a Benção De Abraão Chegasse aos Gentios Em Jesus Cristo Afim de que Recebêssemos Pela fé O Espírito Prometido E só Para fechar Essa parte Em Efésios 1 3 Efésios 1 3 Diz assim Efésios 1 3 Bendito O Deus E Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos Abençoou Ou nos Tem Abençoado Com Toda Sorte Todo Tipo De Benção Todo Tipo É tipo Aquela Benção Jacó Recebeu De Isaac Isaac Falou Para Esau Acabou São todas Foram Tudo Para ele Então Ele nos Abençoou Com toda Espécie Toda Sorte Todo Tipo De Bençãos Espirituais Nas Regiões Celestiais Em Cristo Jesus Agora veja Agora que eu vou Eu só coloquei o Pano de fundo Para que eu comece a pregar O que eu me propus A pregar Essa noite Para você Então vamos começar Agora Aqui só foi Para Preparar A cama Certo Quero observar Com você Como é Que funcionou Ou funcionava Essa benção Eu vou Continuar Na história De Jacó Por um tempo Dizendo para você O seguinte Jacó Saiu fugido De seu Irmão Exaú Ele fugiu De seu Irmão Exaú Foi embora E ele foi Para lá Na casa Dos parentes Da mãe dele Labão Chegando lá Jacó Começou A trabalhar Para Labão Agora você tem Que lembrar Que esse Jacó Que foi embora Fugido de Exaú Agora é um Homem Abençoado Então quando ele Começa a trabalhar Para Labão Labão já era Um homem rico Bem sucedido Quando Jacó Chegou Ele já tinha O seu próprio Negócio E quando Jacó Começou a trabalhar Para Labão Labão começou A enriquecer Muito 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 Mais E Labão Percebeu Que ele começou A enriquecer Muito mais Porque Jacó Estava trabalhando Para ele Ele percebeu E chegou a falar Isso Esse homem É abençoado Quando Jacó Começou A trabalhar Ali E o homem Estava ficando Mais e mais Rico Jacó Tentou dizer Para ele Agora Pegou a hora De eu ir embora Eu vou começar O meu próprio negócio E Labão Vendo que Era abençoado Por causa de Jacó Ele disse Não Eu vou te pagar salário O que você quer ganhar E Labão E Labão Combinou com Jacó Para pagar salário Para Jacó Jacó No final da história Ficou com toda A riqueza Estou resumindo Claro Ficou com toda A riqueza De Labão Labão Ouçam Ouçam Labão Enganou Labão Estava sempre Começou trabalhando Para Labão E trabalhou Para Labão Por 20 anos Diga 20 anos Ele trabalhou Por 20 anos Para Labão Veja que Trabalhar para alguém Não é um problema Talvez você esteja aí Com a sua cabeça Pensando Eu só vou começar A prosperar Se eu abrir O meu próprio negócio Se o Senhor Te chamou Para abrir O próprio negócio Vai e faça Ele não te chamou Fique no seu lugar Porque a bênção Não está no lugar A bênção Não está No lugar A bênção Está em Pessoas Ah eu vou ser Abençoado Se eu abrir O meu negócio Ah eu vou ser Abençoado Se eu fizer Isso ou aquilo Ah eu vou ser Abençoado Se eu for Trabalhar Com fulano De tal Ah eu vou ser Abençoado Se eu fizer Isso ou aquilo Não Você não vai Ser abençoado Você é Abençoado E a bênção Ela corre Atrás de você A bênção Está em você Porque a bênção Está em pessoas Então Não Não importa Se tentam Passar a perna Em você Eu quero que você Se mantenha Posicionado Como Jacó Se manteve Posicionado Porque vai dar certo Vai funcionar Para você E tudo será Revertido Para sua Abenção Tudo será Revertido Para você Em bênção Em favor Ninguém Pode Amaldiçoar Um homem Abençoado Ninguém Pode Oh meu Deus Do céu Ninguém Pode tentar Roubar Alguém Abençoado Ninguém Pode tentar Tirar Algo De alguém Abençoado Todos Aqueles Que te Amaldiçoarem Serão Amaldiçoados E todos Aqueles Que te Abençoarem Serão Abençoados Essa É a lei Esse é o decreto Não pode mudar Não pode ser Revogado Deus O disse Deus O disse Ouçam Ouçam Esse mês É um mês De pregações Sobre fé As coisas No reino De Deus Funcionam Pela Pela Se não Houver Fé Não vai Agradar A Deus Se não Houver Fé Não vai Funcionar Essa Benção Ela Funciona Por Fé Deus Liberou A benção Sobre a sua Vida E não é Eu já disse isso Para você Eu vou repetir Não é sobre o lugar Que você mora Não é sobre o estado O país Que você mora Ah eu vou para os Estados Unidos Eu vou para a Europa Ah eu vou para cá Eu vou para lá Porque lá tem a benção Ei A benção está em você Em mim Em nós A benção não está em lugar Está em pessoas Não foi país que Deus abençoou Eu não li isso para você hoje Não foi Na Ásia Na Europa Na China Aí eu vou para a Itália Eu vou para Portugal Eu vou para os Estados Unidos O Canadá Eu vou para a Suíça Eu vou Eu vou Você vai Então você está dando Uma grande demonstração E você não acredita No que Deus Diz Deus Abençoou Pessoas E por causa disso Lugares são Abençoados Lugares são Abençoados Por causa de pessoas No lugar Ou nos lugares Vocês estão comigo Agora As circunstâncias Não puderam parar A fé De Jacó Na benção Deixa eu te falar mais um pouco Sobre Jacó Antes de falar de José Para você Jacó queria ter certeza De que ele era um homem Abençoado Veja Exaú disse Ele já não me enganou Da primeira vez Quando ele pegou O meu direito De primogenitura Há controvérsias Porque Exaú Estava com fome Jacó estava preparando Lá a comida E Exaú disse Eu estou com muita fome Me dá um pouco Da sua comida E Jacó Esperto Ele disse Eu te dou a comida Se você me der O seu direito De primogenitura E Exaú disse Para Jacó O que eu vou fazer Com primogenitura Eu estou morrendo De fome Se eu morrer aqui O que isso vai me servir Me dá logo essa comida Não Então me promete Jura Jura Que você vai me liberar O direito De primogenitura Está feito Está feito Está feito Ele se esqueceu De que palavras Tem poder E a bênção Funciona assim Então está feito Está feito O direito De primogenitura É seu Isso foi uma vez A segunda vez Foi quando Isaac Abençoou Jacó Em lugar de Exaú A terceira vez Foi quando Jacó Estava lutando Com o anjo E o anjo Querendo ir embora Ele disse Eu só libero você E você me abençoar Ele disse Tá bom Qual é o seu nome O meu nome é Jacó Então agora você vai ser Chamado Israel Israel Ele estava liberando A bênção Sobre a vida Do homem Jacó Agora Quando Deus Ele fala Sobre isso No livro de Isaías 58 Que eu li para você Por que ele não Disse a bênção De Israel Porque ele queria Que você soubesse Que não é sobre você Quem é você É sobre a bênção Dele Sobre a sua Meu Deus do céu Eu não sei se você Entende isso Por que eu disse isso Por que você disse isso Pastor Porque as pessoas Estão pensando Que a bênção Vem quando elas São muito crentinhas Muito bonitinhas Muito direitinho Muito Ei Deixa eu te falar uma coisa A bênção Foi liberada Mesmo quando você Já era o que você é Deus não se importou Com isso E abençoou você Porque ele quis Abençoar você Ele quis liberar Essa bênção Sobre a sua vida Então não é sobre você É sobre Deus Que te amou Ele quis te abençoar E agora Não pode ser Revogado Deixa eu falar mais isso Haha Tinha uns reis Que estavam com medo Do povo de Israel O povo de Israel Estava passando Pelo seu território E Baraque Estava com muito medo E Baraque Chamou Balaão Um profeta desviado E disse Balaão Vem aqui Eu vou te pagar dinheiro Balaão Para você amaldiçoar Esse povo Que está vindo aí E aí quando você Amaldiçoar a eles Eles vão ficar fracos Aí a gente derrota eles Então vem cá Balaão E amaldiçoa Esse povo Essa história Está em números 22 e 23 Capítulo 22 e 23 Então eu estou resumindo A história Então ele chamou Esse homem corrupto Para amaldiçoar O povo de Deus E Balaão Queria amaldiçoar Mas Deus Foi fazer uma visitinha Para Balaão E disse Ei Deixa eu ler para você Números 23 Versículo 8 Versículo 8 Números 23 8 Aleluia Números 23 8 diz assim Isso aqui Porque Deus já tinha falado Com Balaão Aí ele teve que responder Para o rei Ele disse Como posso amaldiçoar A quem Deus Não amaldiçoou Como posso denunciar A quem o Senhor Não denunciou Como eu posso Amaldiçoar esse povo Esse povo já foi Abençoado Isso deve acabar Com algumas pessoas Ou com medo De algumas pessoas Na verdade Isso deve acabar Com o medo De algumas pessoas De Ai Fizeram uma cumba Para mim Pastor Ora aqui Por que? Fizeram uma cumba Para mim Sabe qual que é O problema De fazer uma cumba Para você? Sabe qual que é? É que Se alguém te amaldiçoar Será amaldiçoado E se alguém Te abençoar Será abençoado Então Pastor Vem aqui Ora por mim Por que? Porque fizeram uma cumba Para mim Irmão Dá risada Ou Ore por aquela pessoa Que fez uma cumba Para você Agora Eu acho Eu acredito Que mesmo se você orar É irrevogável Aquele que te amaldiçoar Será amaldiçoado Aquele que te abençoar Será abençoado Aquele que te amaldiçoar Será amaldiçoado Aquele que te abençoar Será abençoado Meu Deus do céu Como posso Amaldiçoar A quem Deus Não amaldiçoou Vamos Vamos avançar um pouco mais Deixa eu falar sobre esse homem José Conhece a história de José Não é assim ou não? Fica mais fácil trabalhar assim José Foi um homem Abençoado Da linhagem de Jacó Ele era o filho de Jacó E ele era um homem Que andava com Deus E porque ele andava com Deus Deus começou a dar sonhos Para ele A Bíblia diz que Por dois motivos Os irmãos dele Tinha inveja dele O pai gostava mais dele E ainda ele tinha essas experiências Então os irmãos de José Tinha inveja dele E a Bíblia diz Que os irmãos tramaram Para matar José Vamos acabar com ele Assim acaba essa palhaçada Os irmãos De José Que iriam matá-lo Vamos matá-lo Bom, mas havia uma bênção Fluindo na vida de José O favor do Senhor Era com ele Eu já vou mostrar isso para você Então eles mudaram de ideia Alguém Os irmãos Deem uma ideia Vamos fazer o seguinte Vamos vendê-lo Eles pegaram e venderam Esse Esse irmão José Esse José Foi vendido Como Escravo José Vendido como escravo Eu não sei Se você já pensou Eu já Eu pensava isso antes Nossa José teve que sofrer Tanto Para ser Abençoado Eu não entendia O que eu estava dizendo José teve que sofrer Tanto Para ser abençoado Quantos de vocês Já pensaram isso também Sobre José Eu estou dizendo isso Porque eu quero mostrar Algo para vocês hoje Diferente do que eu pensava Em Gênesis 39,2 Gênesis 39,2 Gênesis 39,2 Aleluia Diz assim O senhor Era com José O senhor Era com quem? E veio a ser Homem Próspero Estava na casa De seu senhor Egípcio Olha só Quando José Foi levado Como escravo Ele foi vendido Como escravo Para Potifar Então agora Ele está servindo Como escravo Na casa De um egípcio Chamado Potifar E a Bíblia diz Ouçam Isso aqui é interessante Deus trazer Isso aqui Nesse versículo Para nós É interessante Deus quer mostrar algo Ele quer mostrar Um ponto aqui O senhor Era Com José Que veio a ser Homem Próspero E Estava na casa De seu senhor Egípcio Próximo Vendo Potifar Que o senhor Era com ele E que tudo O que ele fazia O senhor Prosperava Em suas mãos Isso aqui é igual A história de Jacó Igual a história de Jacó Tudo o que ele fazia O senhor Prosperava Em suas mãos Próximo Logrou José Mercê Ou graça Ou favor José José Teve favor Perante Ele A quem Servia E ele O pôs Por Mordomo De sua Casa E lhe passou As mãos Tudo O que tinha Passou As mãos Dois Que eu li Que eu li Agora Para você O senhor Era Com José Deixa eu te dizer Uma coisa Se o senhor Estiver Com você Você pode Entrar Na cova Dos leões Que vai ser Gatinho Se o senhor Estiver Com você Você pode Entrar Numa Fornalha E vai ser Nada Se o senhor Estiver Com você Você pode Servir A quem Quer que seja Como for E não vai ser Nada Porque o senhor Vai fazer você Encontrar Favor Aonde Você Andar Aonde Você Estiver No lugar Aonde Você Estiver Porque a diferença Não é o lugar É quem Está Com você No lugar E se o senhor Estiver Com você Você passa Por qualquer Lugar Qualquer Circunstância Você passa Por o que quer Que seja Sabe Deixa eu te ler Um versículo Aqui E depois eu vou Comentar dele Com você Nos salmos Capítulo 105 Vou começar No versículo 18 Versículo 19 Salmos 105 19 Mestre Atenção em mim Não acabou ainda não Você está comendo aqui Você está comendo aqui Isso vai fazer algo Na sua vida Até cumprir-se A profecia A respeito dele E tê-lo provado A palavra do senhor Volta o 18 Deixa eu ler o 18 Para você entender o contexto Versículo 17 Adiante dele Enviou Eles né É os irmãos O povo de Israel Adiante deles Enviou um homem José Vendido como escravo Próximo Cujos pés Apertaram com grilhões E a quem Puseram em Ferros Próximo Até cumprir-se A profecia A respeito dele E tê-lo provado A palavra Do senhor E tê-lo provado A palavra Do senhor A tradução Brasileira Ela diz assim Nesse versículo 19 Até que chegasse O tempo Para o cumprimento Da sua palavra A promessa De Jeová O provou Até cumprir-se A profecia A respeito dele E tê-lo provado A palavra Do senhor Senhor Ouçam Ouçam O que eu vou Falar para vocês Agora Aqui está dizendo Para nós Claramente Que a palavra Do senhor O provou E teve Um tempo Para ser provado Ou para ele Ser provado Pela palavra Do senhor Quantos compreendem isso? Sim ou não? Certo Agora Como entender Isso aqui? Quer dizer Que o senhor Que mandou Essas provas Para José? É uma pergunta Foi Deus Que mandou Essas provas Para José? Se foi Deus Que mandou Essas provas Para José Então estava Tudo certo Quando os irmãos Venderam José Porque eles Estavam sendo Usados por Deus Porque aqui Está dizendo Que a palavra Do senhor O provou Vamos entender Isso aqui Deixa eu te mostrar Que é aqui Que está o ponto Da minha mensagem Hoje As circunstâncias Não foram Adversas Não foram Criadas Por Deus Não foram As circunstâncias Não foram Agora Em meio A circunstância A palavra Do senhor Vai ser provada Na sua vida E você Vai ter que passar No teste Da provação Em meio As circunstâncias Como é isso Pastor? Como é isso? Pelo amor de Deus Jesus Falou No mundo Passais Por Aflições Mas Tem de bom Ânimo Eu Venci O mundo É a mesma coisa Esse versículo Que eu citei agora De João 16 É a mesma coisa No mundo Vocês vão passar Por Provações Por quê? Porque as circunstâncias Adversas Estão no mundo Mas ele disse Tem de bom Ânimo Em outras palavras É Permaneça firme Enquanto estiver sendo provado Fique firme Não abra mão Não arrede o pé Permaneça com a minha palavra Porque quando você for provado Porque quando você for provado As circunstâncias virão As circunstâncias virão contra nós As circunstâncias virão contra nós Mas nós temos que encarar as circunstâncias como José encarou Como Jacó encarou Como Jacó encarou E como eles encararam as circunstâncias Gente Como José Como Jacó encararam as circunstâncias Se o Senhor estiver com você Nas circunstâncias As circunstâncias não são nada Então você permaneça firme Segurando firme A palavra do Senhor Porque até que a palavra do Senhor te prove Você não pode abrir mão Você não pode murmurar Você não pode reclamar Você fica firme Acreditando Que o Deus que te chamou E te abençoou Vai cumprir O que Ele prometeu Na sua vida Você não pode largar Você não pode soltar Porque Ai meu Deus do céu O Senhor não está aqui comigo Meu irmão Minha irmã O Senhor entrou com alguém Dentro do fogo Entrou com alguém Dentro da cova Você acha que o Senhor Não vai estar com você Nessa circunstância Agora A sua fé está sendo provada E provavelmente Muitos de vocês Estão voltando para o início Tudo de novo Porque não sabem lidar Com as circunstâncias As circunstâncias Vêm contra nós Mas a palavra do Senhor Não muda Ele não mudou A seu respeito O que Ele disse Está dito Você tem que ficar firme Com a palavra Dizendo Eu creio o Senhor E nós vamos passar por isso E quando você diz Nós vamos passar por isso O Senhor pega na sua mão E diz Então vamos Não é sobre o lugar Não é sobre o país Não é sobre o estado A cidade É sobre a bênção Sobre a sua vida Você fica firme As circunstâncias Vêm Você treme As suas pernas O Senhor era Com José Que veio a ser Homem próspero E Ele estava servindo Como escravo Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu O Senhor era Com José Que veio a ser Homem próspero Não importa As suas circunstâncias Atuais Não importa O que você está Passando agora O Senhor É com você Ele não mudou de ideia Ele está com você Nesse vendaval Nesse temporal Ele está com você Nesse lugar que você está Ele está com você E Ele vai colocar você Em um outro patamar Em um outro nível Como Ele fez com José Ele vai Onde José andou Ele foi Ouçam As circunstâncias Continuaram provando ele Porque a mulher De Potifar Queria se deitar Com Ele E Ele permaneceu Firme Ele podia reclamar E dizer Eu estou aqui Como escravo Quer saber De uma coisa Deus se esqueceu De mim Deus não está Se importando Comigo Fui vendido Pelos meus irmãos Como escravo Mas não foi assim Que Ele viu O Senhor Era com ele E Ele também Era com o Senhor O Senhor Era com ele E Ele também Era com o Senhor Porque Ele disse Para aquela mulher Como eu poderia Pecar contra o meu Deus Então O Senhor Era com José E José Era com o Senhor Como eu poderia Pecar contra o meu Deus Agora Ele é Eles mentem sobre ele A mulher mente sobre ele E vai parar na prisão O Senhor Era com José Que veio a ser Homem próspero E agora está Na prisão E na prisão Ele encontra Mercê Diante do carcereiro E Ele começa A tomar conta Da prisão Aonde Ele vai Ele reina Eu disse Que aonde Ele vai Ele reina Aonde Ele vai Ele domina Aonde Ele vai Ele continua Sendo o Senhor O dono Por quê? Porque o Senhor Era com José Dentro da prisão Dentro da prisão Agora Ele está lá Dominando E ainda operando Nos dons de revelação Revelando sonhos Meu Deus do céu Deus era com esse homem E Ele sai E Ele sai Da prisão Para o trono E começa a governar Todo o Egito E a palavra que foi liberada De Isaac Para Jacó Você vai lembrar Você vai lembrar De algumas falas De Isaac Para Jacó Uma delas é O melhor De tudo que existe Na terra Eu te abençoo Com isso Primeiro antes disso Eu te abençoo Ou o Senhor te abençoe Com o orvalho do céu O poderoso Espírito Santo A presença do Espírito Santo Segundo lugar Deus te abençoe Com o melhor que existe Na terra Terceiro lugar Você vai lembrar disso Você vai lembrar disso O que mais Ele deu Para Jacó Jacó É pai de José O que mais Ele deu Para Jacó Partura de trigo E de moço Partura de trigo E de moço O que que veio parar Tudo no colo De José Quando Ele estava Governando no Egito Todo o trigo Que existia No mundo inteiro Veio para as mãos De José Quando Ele começou A governar O Egito Todo o poder Econômico da época Veio parar na mão De um homem Chamado José Porque até que A palavra do Senhor O provou Para se cumprir O que Deus Havia falado A respeito dele Ouça Eu não sei Em que circunstância Você está hoje Mas eu conheci Um homem recentemente Aqui na igreja Soube essa história Recentemente Que esse homem Nos últimos meses Estava ganhando Mil e quinhentos reais Por mês Mil e quinhentos reais Por mês E esse homem Continuou Acreditando Na palavra do Senhor Até que a palavra O tivesse provado E sabe o que aconteceu Em pouco tempo Ele passou a ganhar Dez mil reais Por mês Eu disse Dez mil reais Por mês Até que a palavra Do Senhor O tivesse provado Como a palavra Do Senhor Oh meu Deus Meu Deus do céu Você precisa Segurar Firme Você precisa Ficar firme Não murmure Não resmungue Porque o Senhor Não se esqueceu De você O Senhor Não te abandonou Ah impostor Mas está tão difícil Permaneça firme Porque o Senhor É com você O Senhor É com você E Ele vai tornar você Próspero Próspera Ele vai tornar você Bem sucedido O Senhor É com você O Senhor Não vai ser Com você A bênção Não vai chegar Na sua vida A bênção Está na sua vida Pastor O Senhor Não sabe As minhas circunstâncias Eu estou pregando Para você Que as circunstâncias Não podem Não podem Segurar O poder Da sua Ei meu Deus Do céu Sabe Você está Oprimindo as circunstâncias E não as circunstâncias Oprimindo você Você está Empurrando as circunstâncias E não as circunstâncias Empurrando você Você está Indo contra as circunstâncias E não as circunstâncias Contra você As circunstâncias Estão sendo Encurraladas Porque o poder Da fé É maior Do que o poder Da circunstância Eu disse que o poder Da fé É maior Que o poder Da circunstância Se você Segurar Firme O Senhor Vai te honrar O Senhor Vai te exaltar O Senhor Vai fazer você Cavalgar Nos altos Da terra O Senhor Vai fazer você Desfrutar De tudo que ele tem Para a sua vida Mas você Precisa Permanecer Firme Inabalável Como diz A palavra Tende por Toda alegria Tende por O motivo De toda alegria O passar Por várias Provações Meu Deus do céu O que a Bíblia está dizendo Se você vai passar Por várias Provações É porque o Senhor Tem várias coisas Para você É porque o Senhor Tem coisas muito Grandes Para você Se você vai passar Por várias Provações Então se prepara Para a mão de Deus Porque quando a palavra Do Senhor Vai te provando O Senhor Vai abrindo o caminho E Ele está com você Em meio a esta circunstância Não arrede o pé Não abandone a visão Não abandone o caminho O Senhor O Senhor Não se esqueceu De você Ele vai Levar você A conquistar E cavalgar Nos altos montes Da terra Meu Deus do céu Oh 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 Digam As circunstâncias Não seguram O poder da fé As circunstâncias Não podem Segurar O poder Da minha fé Gente Um dia Lá atrás Eu estava vivendo Em dificuldades financeiras Eu estava Eu tinha ouvido Muita pregação Sobre a bênção 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 Ouvindo 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 muito Mas eu estou falando Muito Ouvindo Eu estava no ônibus Eu trabalhava Em determinado lugar Eu estava no ônibus E porque eu ouvi tanto a palavra Tanto, tanto, tanto A palavra começou a falar comigo E ela disse pra mim Eu estava no ônibus pensando E Deus me disse Você sabia que a bênção que está Sobre a minha igreja é maior do que a bênção Que estava sobre Jacó? Eu Estou aqui no ônibus pensando Ele disse, é maior do que a bênção que estava sobre Jacó E eu disse, eu fiquei pensando Com os meus botões Ele disse, mas você sabia E eu estou pensando Ele disse, mas você sabia que funcionava mais pra Jacó Do que tem funcionado pra minha igreja? Como assim? Ele disse, é, funcionava mais pra Jacó E ele, você quer saber porquê? Eu quero saber porquê Ele disse, porque Jacó acreditava Na bênção E a minha igreja não tem acreditado Ele disse, eu vou provar isso pra você E os textos que eu dei pra você hoje Ele começou a pregar pra mim Deus pregar pra mim Eu não estava escutando mais uma pregação Eu não estava lendo a Bíblia Eu estava pensando e Deus começou a pregar pra mim Ele disse, você lembra que ele lutou com o anjo? Lembro Você lembra que ele trocou com o irmão dele O direito de primogenitura? Lembro Você lembra que ele foi receber a bênção do pai dele? Lembro Ele falou, sabe por que ele fez isso? Porque ele queria ter certeza De que a bênção estivesse sobre ele E depois que ele teve certeza Que a bênção estivesse sobre ele Sabe o que ele fez? Ele não ficou fazendo força pra funcionar Apenas funcionou Você não precisa fazer força pra funcionar Quando você entende Quando você aprende Quando você sabe que é seu Você não faz força pra funcionar Você apenas vive e a bênção vem Porque você não passa pelas circunstâncias pensando Ai, acho que Deus não está Ai, acho que Deus me abandonou Eu só gosto mais do outro do que de mim Não Você anda de cabeça erguida Sabendo que eu vou passar por essa Eu vou vencer essa E vou crescer mais um pouco Depois eu vou passar por outra Vou crescer mais um pouco Vou passar de novo E cresço mais um pouco E eu vou continuar crescendo Porque o Senhor é comigo Porque a bênção está em mim E Deus me disse Olha, deixa eu te falar Deus falando comigo no ônibus Eu estava no ônibus Ele disse pra mim Você precisa acreditar Que a bênção está sobre você Ele disse outra coisa Ele falou assim Você sabia E a bênção A igreja é maior do que a bênção de Jacó Peraí A bênção da igreja é maior do que a bênção de Jacó Ele disse É Você já leu na minha palavra em Hebreus Onde diz que vocês Estão numa superior aliança Baseada em superiores promessas Meu Deus Isso é chocante Aquela bênção que eu li pra você Tudo aquilo que eu li pra você E você gostou E eu também Porque toda vez que eu penso nisso Eu penso Uau Deus está dizendo pra você hoje A bênção sobre a igreja É maior do que aquela Então Se funcionou pra Jacó Se funcionou pra Abraão, Isaac e Jacó Se funcionou pra José Imagina se vai Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Imagina se não vai dar certo Se não vai funcionar pra você O problema é Que você olha as circunstâncias E as circunstâncias falam mais alto com você Do que a fé As circunstâncias gritam na sua cara E você tem medinho dela As circunstâncias estão tentando te oprimir Mas deixa eu te falar uma coisa Você pode ver um cachorro Daqueles que parecem muito bravos Se ele não tiver dente Não é um problema As circunstâncias são cachorro É um cachorro sem dente Não importa o tamanho das circunstâncias Se ela vem contra você Você tem que olhar pra esse cachorro sem dente E dizer Aqui não Aqui veio tarde Porque eu vou passar por cima de você Se você não sair do caminho Eu estou indo Então deixa eu te dizer mais uma vez A sua fé Tem que ser maior Do que as circunstâncias E como ela será maior Quando você se levantar e dizer Deus disse Eu creio E ponto final Não importa o que me aconteça Não importa o que venha contra mim Não importa se eu trabalho pra alguém Não importa se eu tenho o meu próprio negócio Deixa eu te dizer Se você tem o seu próprio negócio E não está funcionando E você fica Não sei se eu continuo Se eu paro Se eu paro Se eu continuo Se eu continuo Se eu paro Deixa eu te falar Você tem que determinar na sua cabeça Que eu creio no que Deus disse Não é o lugar É a benção na minha vida Vai funcionar Vai dar certo Vai acontecer Sai do caminho Sai do caminho Sai do caminho Porque eu vou reinar Agora Eu já mostrei pra vocês Jacó foi abençoado Quando trabalhava pra Labão Jacó foi abençoado Quando tinha o seu próprio negócio Então isso não importa Se você trabalha pra alguém Antes de cabeça erguida Porque mesmo um escravo Mesmo um escravo A Bíblia diz que Deus era com ele E ele veio a ser Homem próspero Está trabalhando pra alguém? Continue trabalhando E fazendo o que é certo Sabendo que o Senhor Está de olho em você Não pra te pegar Não pra te ferir Ele está de olho Pra querer saber o seguinte Você acredita na minha palavra Porque a fé agrada a Deus E quando você tem fé Você anda Sabendo que Deus É comigo Eu vou prosperar Nesse negócio Eu vou crescer Nesse negócio Eu vou avançar Nesse negócio Nada vai parar O poder de Deus Na minha vida Nada vai parar A bênção de Deus Na minha vida Não tem jeito Agora veja Veja Deixa eu finalizar assim Eu chamei Eu chamei A atenção de vocês Para algo Isaú era o homem Que Isaque queria abençoar E ele abençoou Sem querer Por engano Ele abençoou Jacó Como você sabe Isaú veio Para o pai dele Pelo amor de Deus Pai Uma única Bençãozinha Por favor E o pai Diz Eu abençoei A ele E ele será abençoado Não tem volta Eu disse Para vocês Hoje aqui Se Isaque sabia O poder disso O compromisso disso Imagina se Deus Não sabe Quando ele diz Ei Você é Abençoado Eu não sei Se você pegou Deus Nunca vai Mudar De ideia Sobre isso Não importa O que você Faça Não importa Onde você Está Meu Deus Você tem Que entender Isso Deus Não fica Ei Hoje Você não vai ter Benção não Agora você está Se comportando bem Benção sobre a sua vida Ei Mudei de ideia De novo Não vai ter Benção não Agora você está Andando direitinho Benção sobre a sua vida Deus não vai fazer assim Ele disse Uma vez E uma vez Foi dito Você é Um povo Abençoado Então o que vai acontecer Eu não sei Eu só sei de uma coisa Eu estou caminhando E a benção está vindo para mim Eu só sei de uma coisa Vai funcionar Eu vou continuar crescendo Mas e as circunstâncias E a conta Pastor você não sabe A minha conta bancária Eu sei Elas são as circunstâncias Que eu estou pregando Contra elas hoje Eu estou dizendo Que as circunstâncias São apenas as circunstâncias Diga para a sua conta Ei Vai chegar dinheiro em você Eu estou dizendo Que vai chegar dinheiro Eu estou dizendo O favor de Deus Está tentando chegar Na sua vida Eu disse Que o favor de Deus Está tentando chegar Na sua vida O que que impede Pastor O que que impede Os seus pensamentos errados Quando seus pensamentos Se alinham Ao favor de Deus Ele vem correndo Atrás de você Porque a Bíblia diz Que você será Bendito na cidade E bendito no campo Sabe o que isso significa É que não importa Se você é da cidade Ou do campo Não importa de onde você seja Você é abençoado Do mesmo jeito A Bíblia diz Que você é bendito Ao entrar E bendito ao sair Sabe o que significa É que Deus tentou Fechar de todos os lados Para dizer Não importa se você Entra ou sai Você é abençoado Deixa eu te dizer mais Se você foi demitido Não foi você que perdeu Saiba de uma coisa Eles perderam você Lá naquele negócio Porque você é Alguém abençoado E se eles demitem você Você não sai de cabeça Triste Como alguém derrotado Porque você Não é derrotado Você levanta a sua cabeça E sai Para entrar num novo lugar Num novo serviço Num novo emprego Num novo negócio Numa nova coisa Saiba de uma coisa Irmão ou irmã A mensagem de Deus É verdadeira Mas ela funciona Para quem acredita Se você não acredita Você se coloca de lado Se você acredita Você entra num lugar chamado Já está feito Eu já sou abençoado Eu tenho a bênção do Senhor Sobre a minha vida Meu Deus do céu Se coloca de pé Porque a bênção do Senhor Está sobre a sua vida Está tentando pegar você Oh meu Deus do céu Oh aleluia Aleluia Ei Deus está tentando O tempo todo Fazer funcionar Na sua vida Então se você olha Se você olha Para a história de José E fica com dó dele É melhor você não ter Porque o Senhor Era com ele É melhor você não ter dó De José não Porque José Estava reinando Você acha que José Estava todo triste Deprimido Senhor O Senhor Se esqueceu de mim Aqui nesse lugar Não A Bíblia diz E o Senhor quis Chamar a atenção O Senhor O Senhor era com José E veio a ser homem próspero O Senhor é com você E você é alguém próspero Diga O Senhor é comigo O Senhor é comigo E eu sou próspero O Senhor é comigo O Senhor é comigo